Criado em 1999, o Festival Estudantil de Teatro atinge um grande número de estudantes e contribui para desenvolver e formar profissionais. No nosso bate-papo de hoje, vamos conversar com Bárbara Boff, idealizadora e coordenadora-geral do FETO. Olá, Bárbara! É um prazer ter você aqui no Holofote. Obrigada, Michelle. Eu que agradeço. Quando que surgiu a ideia de fazer um festival? O FETO surge em 1999, como você já falou, com o objetivo de dar espaço para que outros estudantes pudessem mostrar os seus trabalhos. Então, no primeiro lugar, existia a preocupação de oferecer espaço, casas de espetáculos, para que os estudantes de qualquer nível de escolaridade participassem e mostrassem os espetáculos, os trabalhos realizados. Mas por quê? Você era estudante de teatro na época? Eu era estudante de teatro. Eu também gostaria muito de mostrar muita coisa e não tinha espaço. Então, o festival surge com esse ímpeto mesmo. Eu era uma estudante de teatro, querendo fazer teatro e sem espaço para poder fazer. Quem são os estudantes que participam desse festival? O festival participa em estudantes de diferentes níveis de escolaridade. Nós temos desde crianças acompanhadas por seus professores, até universitários, professores, várias pessoas vinculadas às instituições de ensino. Para participar do festival, não precisa ser todos estudantes de uma única instituição. O importante é que os membros, as pessoas envolvidas, estejam ainda estudando ou vinculadas a uma instituição de ensino. Em 2007, ele divide-se em duas etapas. Por que dividir o festival assim? Na verdade, em 2007, o festival divide em duas categorias. De 99 até 2007, o festival era dividido em adulto, infantil e teatro de rua, que são categorias de classificação. A partir de 2007, muda um pouco, salienta um pouco a mudança do perfil das pessoas que se inscrevem no festival. E aí, a necessidade de dividir em categoria teatro na escola, que é quem participa. São os estudantes que estão ainda dentro do seu ambiente escolar, convencional, primeiro, segundo e terceiro grau. E escola de teatro, que são os estudantes que estão dentro das escolas de teatro, pensando numa profissionalização. Essa divisão, ela tem o objetivo apenas de continuar dando espaço aos estudantes que estão iniciando seus trabalhos, iniciando seu contato com o teatro, muitas vezes despotenciosamente. E também, é dar oportunidade e ajudar a contribuir na formação dos estudantes que estão se profissionalizando. E além de espetáculos, o que mais que o festival oferece para esses estudantes e para o público que acompanha os espetáculos? O festival, ao todo, participam 15 grupos selecionados. São quatro grupos convidados, grupos profissionais. Além de nove oficinas, quatro debates, encontros, pontos de encontro. Esse ano, a gente faz um circuito de pontos de encontro na cidade. Então, cada dia do festival é possível acompanhar pela programação os bares e restaurantes que recebem o festival. Então, diariamente, esse é o ambiente que a gente pensou em criar para apresentar um pouco da cidade para os convidados de fora. E também para proporcionar momentos agradáveis em lugares diferentes, diariamente. O FETO já está em décima edição. Como que foi essa décima edição? Essa décima edição foi muito especial porque a gente entende que nós estamos fechando um ciclo e abrindo outro. Eu digo isso porque dez anos é uma data simbólica, comemorativa. O festival, até chegar nesses dez anos, nesses doze anos, me desculpa, e nessas dez edições, ele passou por um longo período de adaptação, de vencer dificuldades mesmo. Pois não é fácil realizar um festival estudantil. A gente precisou de um tempo para conquistar o apoio da iniciativa privada, da iniciativa pública, o respaldo dos profissionais que há algum tempo já acompanham a gente e a credibilidade deles perante o festival. E essa edição, dentro de uma das ações que para a gente é muito especial, é que esse ano a gente convida muitos profissionais na área de formação, pessoas que há muito tempo já trabalham com essa formação, que fazem análises, encontros com os grupos e que está sendo muito importante. A preocupação com o festival é com formação e a gente está saindo dessa edição bastante feliz com tudo isso, com as casas cheias de teatro, cheias de público. Então, está sendo muito gostoso e muito prazeroso. Além de outras ações, como as mídias sociais, que o público pode acompanhar pela internet, as análises, os debates, acompanhar e participar, interagir conosco. A gente está com uma equipe de colaboradores que tem feito uma cobertura digital, uma cobertura do festival. E isso está sendo muito interessante, sim, participantes de Manaus ao sul do Brasil. Quais são as maiores dificuldades desses atores e atrizes que estão começando agora com o FETO? As dificuldades são muitas. Alguns enfrentam dificuldades dentro de casa, com os pais que não apoiam. Outros enfrentam dificuldades dentro do ambiente da escola, onde o diretor ou os professores acham que incomoda, que teatro faz barulho. Outros grupos, já no caminho de profissionalização, têm dificuldade para conseguirem adquirir o cenário, porque tudo tem um custo e muitas vezes não existe recurso para isso. O tempo, muita gente não entende que teatro também é uma profissão, que é possível fazer teatro também, é trabalhar. A gente ouve comumente as pessoas perguntarem, mas e além de teatro, você faz o quê? Então, é um desafio nesse sentido, mas o festival tem essa preocupação de contribuir mesmo, assessorar, amparar. A gente tem um cuidado muito especial com os participantes para que eles se sintam animados a dar conta de todo esse processo.